Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Marques, emprego, 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 emprego. Fazendo a rima MC de referência que eu vi, porque agora eu viro referência, me chame de BID, te mato meu truta agora mano, se aqui jaz, não sou fitness, pra mim eu quero um fitness, e você não consegue mano, agora é se assina, é o fitness, e você não representa nas rimas, mostro pra você, então agora na improvisação é sem pudor, porque eu sou Tyler, o criador, e você não consegue, não truta antes que eu te expo, Porque agora meu truta me chame de Shuzonker Fazendo uma rima não consegue a rima vinga Te mato os Shuzonkers igual Matheus Coringa E cê não consegue meu truta na improvisada É Matheus Coringa e eu te mato dando risada E eu falo agora meu truta Eu te mato porque cê não tá nessa mesma labuta Desse jeito família Mata ele Mata ele Mata ele Cê quer ser B.A.G. então espere Como cê quer ser B.A.G. com a conduta de Puff Daddy Essa que é a parada é Love Soak Você é B.A.G. suave então Ted Rock Essa que é a parada meu mano cê não faz hip hop Cê é Thalian Decreito ou sou baralho? A Stump Rock Essa que é a parada meu mano What up? Cê não faz hip hop Não é M nem cê faz stand up Cê é muito ruim no microfone e não representa Quando cê faz talento meu mano você só tenta Eu até falei de stand up Eu sou Tupac Então eu te mato Eu faço um hit I'm up É só pra cê aprender que eu te faço uma diz Eu te mato porque você é muito infeliz Barulho pras rimas do mota Barulho pro L6 1 a 0 L6 Recomeça E aí família Uou 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 Aí ó Uou 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 Vai no Mac Só que cê nunca vai fazer um bom rap Só que eu falei que você nunca faz um bom rap Eu vou te atropelar com carro então sou Crank Mac Essa que é a parada mano cê tem que aprender As referência de R.A.B. Só que eu falo do Brasil Essa parada derrima Cê é do Brasil ou só tá limpo e toca minha firma Essa que é a parada então rime Sou trilha sonora do gueto Essa é a face oculta do crime Essa que é a fita cê não é louca Vou te matando e vou dando um peãozinho de vida louca Uou Uou Eita pega Eu te matando truta Te escureço tipo Eclipse É o Tyler Day Creator Contra a Taylor Swift E tu não consegue fazer agora tudo Tu só fala besta não é Big Pan é Big Pum Vou mostrando a rima que vigora Tu não é Big Pan Porque eu sou a Big Pandora E tu não consegue fazer na rima Agora acha Big Pandora Meu truta cê não encaixa nessas caixas E vai ver meu truta agora é o fato Big Pandora mesmo eu tô em histórico Me chame de Kratos Faz a né na rima então agora Meu truta dá sono Suas rimas não é da hora Então me chame Cronos Que eu vou fazer na rima Cê toma vaia Nem Yu-Gi-Oh Cronos Eu represento tipo Gaia E cê não faz a rima então agora Mano que é frangalho Não é Gaia MC que só serve pra quebrar gaio Terceiro 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 Ai papai digno de final Terceiro rounder Rota começa Eu quero ver Eu quero ver Sante Tchau 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 Matai ele Mitologia grega memo Esse é o revite Porque eu não tenho venti Eu sou Apolo Creed Te mato assim então Agora mano a rima soa Você não é rockstar Muito menos rock mal boa Você fala de Pandora Arte rupestre Da sua arte Pandora Eu sou a minha chave mestre Essa aqui é a vida na moral Você é Apolo Creed Eu sou diferente Eu sou Apolo Brown Mas daqui meu truta Tasque daqui Por que não é chave mestra Eu que sou chinaski Eu posso a rima então agora mano que cê pede Eu sou chinaski E nessa fita seu diomed Você é chinaski Você é escroto Quer dizer cê vai ficar famoso usando o nome dos outros Essa aqui é uma parada cru Você pode ser um chinaski Mas eu Exu e eu tenho plus Mas eu faço a rima agora sempre ao vivo Represento minha terra e você tá pior do que nocivo Fazendo uma rima agora pega fila Tá pior do que um nocivo não serve nem pra ser uma mochila Cê tá ligado meu mano na poesia Represento meu estado e você xenofobia Essa aqui é a diferença meu mano que é o texto Isso é São Paulo CPB respeito perna Por que? Eu faço a rima eu sou assassino né Xenofobia te atropelo com meu Gran Turino Já que sem entender quem é mano eu faço a rima é rude Gran Turino eu que sou o Clint Westwood Você é Gran Turino eu faço rap Você é Gran Turino Eu sou Gran Master Flash Essa que é a diferença meu mano nessa fata Hoje eu represento a África e Pink Bambada Não é flash não por que tu cai tipo Atum Te mata agora a truta por que no rap não dá zoom Eu te falo oi então agora que é o inverso Cê não é Gran Master Flash eu que sou Gran Master Flash reverso Para isso é flash sem relo Ó Aí ó Ó Você é o flash reverso sem relo Mas tu me ganha Nem no universo paralelo A diferença é o que você pode dizer Pode reverter Mas assim cê corre eu vou te bater Na moral, na moral, nem com 10 anos de estudo de rap tem essas referências aí Já tem que tomar no botão Então vamos para a votação Gritem pra um só, certo? Tá difícil mas vamos lá Barulho pra cima do vota Uou Barulho pro L&C Uou Mota Uou L&C Uou Mano tá difícil velho Quarto round Mãos pro Mota Mãos pro Mota Mãos pro Mota Quarto round Fica que eu vou levantar uma mão pra um e uma mão pra outro Mãos pro L&C Tô nem aí fi Ixi fodeu Não tem que contar Tem que contar Ó ergue as mãos pro Mota Quem gostou das rimas do Mota Eu vou contar a partida aqui ó Garrafa conta? Não Brava Todo mundo entende Ai Branco sapato Ele fez zica né Eu gravei isso aí Eu vou conseguir Não 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 Calma L&C Monta 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 69 Mota L&C Eggers mostrou L&C Quem gostou das rimas da L&C Que tal Que tal Parece que a batalha acaba meia noite Tô louco Tô zoando E aí Mota Vamo 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 Nosso pro combate 72 a 69 L&C Campeão da C7 De evita 5 a Batalha da OK Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaa Aaaaaaa Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa 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 Eu tô com tuberculose, foda-lhe. Ó, ó, bem estilo rua mesmo, ó.